Chegou o DJ Juninho com a nova evolução Os muchachos e as bambinas vão fazer condenação Todo mundo aqui vai dançar Chegou o aquecimento que você vai se amarrar O alongamento do Juninho você vai ter que praticar Chegou o aquecimento que você vai se amarrar O alongamento do Juninho você vai ter que praticar Tu quica novinha a bola e tu bola e bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece Tu quica novinha a bola e tu bola e bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece Vai, 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 toma o Big Apple, vai, vai Ou vai malhando desse jeito, vai, vai É a bebida que louquece o Big Apple do Juninho Você fica só o Big Apple do Juninho Arrebenta DJ Juninho Arroba DJ Juninho Moral Facebook, Twitter, Instagram Segue lá em, açoita mamãe Chegou o aquecimento que você vai se amarrar O alongamento do Juninho você vai ter que praticar Chegou o aquecimento que você vai se amarrar O alongamento do Juninho você vai ter que praticar Tu quica novinha a bola e tu bola e bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece Tu quica novinha a bola e tu bola e bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece E vai, vai, vai tomando o Big Apple Vai, 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 vai malhando desse jeito, vai, vai É a bebida que louquece o Big Apple do Juninho Você fica só o Big Apple do Juninho Isso é DJ Marcilho, DJ Juninho Funciona galera Açoita mamãe